O que? A rainha morreu? Quem? Rainha Matos? Gente, a rainha Matos? Samira Mia, oh, oh, Samira Mia Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando o Matheus A grito Ai, gente, como é bom ser burro, né? Às vezes dá até um orgulho, assim, de ser burrinho Quem não tem aqueles dias, né, que você sente que o seu cérebro não está em pleno funcionamento? Eu acho que todos nós temos Hoje nós fizemos uma seleção de pessoas sendo mais burras do que você Porque aí, né, é bom sempre que a gente vê uma pessoa mais burra que a gente Porque a gente se sente minimamente mais inteligente Por favor, eu quero voltar a ser inteligente É tipo não ser a pior nota da sala, né? É, gente, você é a segunda pior, já é melhor do que será a pior, né? Então aqui a gente fez hoje uma seleção de pessoas Faltando um pouco, assim, de neurônios, um pouco de raciocínio Em situações diversas Pra que a gente possa se sentir um pouquinho mais inteligente Quer dizer, a não ser que você seja uma dessas pessoas que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Aí realmente eu lamento Se alguém puder ajudar? Acho que todo mundo tem aqueles dias, né, gente? Que você acorda mais lerdinho, assim Que você tem aquele momento Até assim, né? Que a gente se dá de presente Um momento que a gente não pensa muito Que a gente tá meio burrinha mesmo E a Nicole Balls, gente, nossa diva inspiradora Passou por um momento parecido com esse Com o golpe que ela recebeu de uma planta que ela comprou na internet, né, gente? Eu sempre tô comprando mudas pela internet, né? E sempre, toda semana, eu tô plantando alguma coisa Aqui, tô plantando a hortência Aí, encontro na lixa As bichas me falam Nicole, tem que comprar a costela de Adão Que tá na moda e tal, que é linda Aí eu olhei, achei realmente a coisa mais linda Joguei lá no Google E achei a tal da muda do costela de Adão Plantei, gente E uma semana eu aguando Aguando aqui, ó Cata, cata a minha muda de costela de Adão, tá vendo? Eu aguando e nada da planta subir Vocês acreditam que eu comprei a muda A muda é de plástico? E eu plantei e fiquei aguando Ela deve ter recebido essa planta E pensou Nossa, mas que planta linda, né? Nunca chegou uma planta tão vívida Tão durinha, né? Sobreviveu a viagem Mas eu acho que o golpe foi o golpe Que o cérebro dela deu nela mesma Não foi não Não, mas se ela comprou a planta de uma muda Não devia estar no certo Que era de plástico É, tem razão Inclusive, gente O negócio é tão bem bolado Que tem até raiz Por que a planta de plástico tem raiz? E ainda veio com a raizinha E a gente pensou Nossa, essa daqui é da boa Essa é da pura De qualidade Dá ali pra... Já foi lá plantar a plantinha, né, gente? O que eu acho mais engraçado É que no story dela Que ela postou De longe, assim Você já consegue ver Que aquela planta não tá legal Não é normal aquilo ali Não, peraí, gente Que planta é aquela? Mas eu sou meio ruim De diferenciar plástico Planta de plástico É verdade O que muitas vezes ele confunde Várias vezes eu faço uma piadinha Tipo assim, né? Nossa, que planta linda Que tá aquela ali Tão viva Nossa, tá mesmo A planta de plástico, gente O plástico gritando Nicole, estou com você Com certeza você poderia fazer isso E eu acho que muitas pessoas Já passaram por uma situação dessa, gente De comprar uma planta de plástico E ficar, ó Um tempão Aguando se bobear Dá uma olhada aí na sua casa Se bobear Você tá aguando uma planta de plástico E nem sabe, tá bom? Eu amo ela falando Ai, às vezes eu acredito Que eu sou caricata Tem hora que eu acredito Que eu sou caricata Porque olha isso Será? Será que ela é? Gente, a Nicole Bolls É uma diva, né, gente? Se a Fernanda Montenegro Algum dia já recebeu uma crítica Quem sou eu na Guadachuca Que não vou receber? Gente, eu acho que assim Eu amo a Nicole Se eu fosse ela Eu deixava a plantinha lá Ninguém precisa ficar sabendo Deixa ela lá Ela só não vai crescer mesmo E temos notícia boa Pra você que tá aí, gente Se sentindo burrinha E querendo ficar um pouquinho Mais esperta Ou pra você que já está Até inteligentinha Mas quer ficar um pouco mais Que é A EBAC Mais uma vez aqui no canal A escola britânica De artes criativas E tecnologia Então palmas para o patrocínio Aqui no canal Eeeeee Audiovisual Tecnologia Moda Programação Você encontra o seu curso Perfeito lá na EBAC E se você tá aqui há algum tempo Você sabe que a EBAC Já voltou aqui no canal Algumas vezes Gente, afinal de contas Por quê? Porque daqui a pouco Metade dos alunos da EBAC Vão ser Fãs de Matando Matheus da Grita Afinal de contas A gente chega aqui Não apenas com a dica Como também, né Com um agrado Para o seu bolso Que é o nosso desconto De R$200 Com o código Que tá aqui na tela Gente, sinceramente Quem te dá R$200 hoje em dia? Apenas Matheus da Grita e EBAC Com o seu pai e sua mãe Será? Eu acho que nem pai Nem mãe tá dando Desconto desse hoje em dia Então, gente Se você está à procura De um curso Na sua área Talvez você tenha Um negócio próprio Ou você quer começar Um negócio próprio Quem sabe você Encontre o curso Perfeito lá na EBAC Onde você pode fazer Um curso de qualidade Que é também, né Dinâmico Divertido Além também De você contar Com acompanhamento Individual E com professores Que atuam Nas áreas dos cursos Que você deseja Então, gente É uma delícia Você poder estudar Sem sair da sua casinha Pode estudar deitada Pode estudar lavando vasilha Com o curso de qualidade E com desconto Afinal de contas Vocês sabem Se a EBAC Está anunciando aqui no canal Pra vocês É porque eles sabem Onde está O melhor público Dessa internet Então, palmas Para o patrocínio É claro Que não tem como A gente fazer Esse vídeo Sem mencionar Esse queridíssimo Gente Que decidiu fazer Um passeio romântico Provavelmente Levou ao fim Do relacionamento Meu namorado Me convidou Pra ter um date fofo E foi isso Que aconteceu Em alto mar Praticamente Aqui indo Buscar o Titanic Ai, gente Não faz o menor sentido É o que ele usa É uma piscina inflável Acho que é uma piscina inflável E ainda leva um Macbook Lá pra dentro O Macbook é a prova d'água? Não, né? Eu acho que não Acredito eu que não Mas Boa sorte Gente, como você leva Um negócio assim Porque todas as opções Vão dar errado Se você ficar na maré Você vai ser jogado Pelas ondas Se você for pra alto mar Você pode ser levado Pelo mar E ir embora Você pode ir lá Pro oceano Atlântico Realmente É o Ocean Gate Rose, Jack Tudo que poderia dar errado Ia dar Nada ia dar certo Não tinha nem o remo ali Gente, não A noite romântica Que finalizou No fim do relacionamento, né? Vocês iriam num date desse, gente? Se alguém te chamasse Eu tenho pavor de água Eu não iria de jeito nenhum É, só não nada, né? Não nada, né? Começa por aí Na primeira onda Que passasse aqui Eu já tava bom Lembra da gente Assistindo o Titanic Que esse final de semana E você com pânico Nossa As vezes que aparecia o oceano Você ficava com medo Gente, eu tava assistindo o Titanic Mais uma vez na minha vida, né? Eu tava quase dormindo Na hora que o negócio Começa a afundar Gente, ai, me dá até um ataque cardíaco Eu pensei, para! Dá um tempo De vontade de ligar pro psiquiatra Tanto pânico Que me dá E a ideia Desses outros queridos Aqui também Gente, pra mim Tudo que envolve água Me dá pavor Porque eles tiveram A brilhante ideia De abandonar o barco Os dois juntos Gente, não assistiram aquele filme lá Pânico alto mar? Esse outro filme Nossa, esse filme Eu assisti uma vez só E o filme é tão ruim, gente Mas era tão ruim Mesmo assim Ele criou um trauma Se eu pudesse desver Eu desveria Porque isso aqui vai me assombrar Vocês fariam uma coisa dessa? Porque eu, pelo menos Não chegaria nem em pé Primeiro que eu não ia estar Nem nesse barco Eu posso ser burro Mas eu prezo pela minha vida Eu não me coloco Em situações de risco Eu acho que tem pessoas Que gostam, né? De estar em situações de adrenalina Em situações radicais Gente, qualquer coisa Que tenha a mínima chance De eu morrer Eu não vou Provando que é mentira Com imagens do Matheus Colocando a própria vida em risco Quem poderia achar Que seria uma boa ideia Superlotar um elevador, né, gente? Olha a quantidade A quantidade de gente Dentro do elevador Parece até o aniversário Guanabara A quantidade de pessoas lá dentro Gente, mas é óbvio Que ia dar ruim Sempre cabe mais um Só vem, bebê É igualzinho o submarino Tem mais mel Que a gente está preso O elevador já está todo embaçado Essa começou a passar mal Desde o começo O ar já está até pouco Já pra gente Enfim, gente As pessoas aqui, né As queridas Superlotaram E todo mundo, né Que divertido Até que o negócio Dá ruim, né Aí corta pra todas Elas ali Desesperadas Ai, pelo amor de Deus Ficar preso Num lugar Pequeno Apertado Não, e sempre rola Essa graça de gente Fazendo esses negócios No elevador, né Sim Já teve uma vez No prédio em frente meu Que dez meninos Tipo, numa festa Foram fazer graça no elevador Eles ficaram presos por horas E as pessoas Tem sempre aquele engraçadinho Que adora dar, sei lá Um pulinho no elevador Ou dar uma sacudida Nossa, minha vontade Dá um Você já ficou preso no elevador? Já Já fiquei preso no elevador Porque esse é derolo Minícios de peso Na hora que as pessoas Estavam entrando Eu pensei assim Ah, isso daqui não vai dar bom Mas eu pensei Ah, vai que chega lá Não sei, né Quanto é que ele aguenta Na descida Tô de santa ajuda Se bobear Desce mais rápido Mas é O elevador travou E o pior de tudo pra mim É porque travar já foi terrível Porque eu fiquei parado lá dentro Um tempão Já, né Fazendo exercícios assim De reanimação Auto-reanimação Mas o grande problema Foi que Na hora que finalmente Abriram a porta Gente Eis que eu descubro Que o que não poderia piorar Piorou Porque a gente tava Entre dois andares E tinha que pular E eu tinha que sair Ou sair pelo andar de cima Ou sair pelo andar de baixo Você escolheu qual? Eu escolhi o de baixo Porque eu pensei Se o elevador descer Eu vou ficar esmagado No de cima No de baixo Eu ainda tenho um tempo De respiro pra eu pular Espera Mas nossa, gente Que momento de sufoco Não recomendo a ninguém Não recomendo nem Pro meu pior inimigo Então, gente Realmente Quando você vê o limite De peso do elevador Vamos respeitar Tá bom? Porque aquilo, né Às vezes a gente tá nesses dias Assim Que a gente não tá pensando muito E são nesses dias, gente Que a vida pega a gente desprevenido Que dá aquela rasteira Que a vida faz a sua seleção natural Assim como essa querida aqui também A gente simplesmente cantando Dançando E isso que ela fica presa E eu gostaria muito De saber o desfecho desse vídeo Será que ela tá lá até hoje? Ela virou uma obra de arte Lá embaixo, né Segurando Igual aquele Quem que é que fica segurando a mitologia Que fica segurando Nossa, agora você pegou Eu tô burrinho também Ai, gente Eu não vou nem esconder Que eu sou um pouco burrinho Às vezes Então, quem souber Deixa aí nos comentários Se alguém souber, boa sorte Eu não lembro quem é Mas tem alguém que fica segurando O mundo Ela tá lá até hoje Segurando o vidro Esperando que alguém chegue lá Igual a Glória Maria Também se disfarçando de estátua Vira parte do ambiente, né E a Shakira sempre no meio das coisas, né Parece aquela mulher sendo persuída Com o Waka Waka Mas por que ela vai fazer isso? É o momento que ela percebe Nossa Que é isso? Ai, me deu uma coisa, né Que que é isso? Nossa Eu amo de paixão A menina aqui animando o show, gente Com a explosão de confete Porque ela me representa demais Porque ela faz o seguinte Sabe aquela coisa assim De quando você faz uma m*** muito grande Muito vergonhosa Mas eu vou falando assim, ó Consegui a vida Nada deu errado Nossa, ao longo da minha vida, gente Eu como uma pessoa introvertida Eu sempre fui bem assim As coisas dão errado, gente Você vai embora Você finge que nada aconteceu Aí depois você vai ter algumas noites de insônia Revivendo aquele momento Hoje eu tô tranquilo Eu não tenho crise Pra mim eu levo a vida da forma mais tranquila possível Às vezes a coisa volta 10 anos depois Você tem tipo umas visões da Raven Assim que volta do nada Você relembra a vergonha Mas o importante é manter a pose no momento Ela finge que nada aconteceu Nada aconteceu Ela seguiu ali e ela finge Tipo assim, era isso mesmo que eu queria Tomou um estouro na fuça Eu tô extremamente decidida no que eu quero Foi uma decisão super pensada Isso que eu queria mesmo Era assim que eu queria Assim que eu idealizei E é assim que aconteceu Nada deu errado aqui, não Eu adoro Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais assim também Falando de burrices, gente É bom relembrar uma coisa icônica Que eu acho que é uma fake news histórica já no Brasil Que é o vidro no diamante negro Cheio de vidro, Ninho Será que já chegou em vocês essa fake news De que tinha vidro no diamante negro? Eu lembro de ouvir isso quando eu era criança De ver pessoas falando sobre isso quando eu era criança Eu lembro de um coleguinha em sala Que chegou na escola e falou Ah, minha mãe teve que jogar o diamante negro fora Porque tinha vidro É, não, eu fico imaginando É sempre a primeira vez que você compra o diamante negro É possível E você pensa, gente, mas esse chocolate tá sempre infectado com vidro? O que que é isso? Todos os lotes, né? Imagina o saque do diamante negro É mais fácil interromper a produção Falar, não, não dá pra lidar com isso Será que tem alguma explicação na embalagem? Porque assim, talvez era mais fácil escrever, né? Ai, que delícia de vidro também, né, gente? Todas as crianças tudo comendo vidro pensando E quando você tá conversando com seus amigos, gente Também tem aqueles grupos, assim, de WhatsApp, né? Que é tanta conversa acontecendo Que você pega partes dela E você quer participar sem ler tudo, né? Quando você entra já tem 200 mensagens não lindas Esse daqui eu acho que deve ter acontecido algo parecido, gente Porque ele recebeu a notícia de que a rainha morreu Mas a primeira reação dele é O que? A rainha morreu? Que aí, rainha Matos? Gente, a rainha Matos? Que rainha? Como assim a rainha morreu? E ele insiste, né? Ele vai errando mais ainda Gente, eu não tô entendendo Que história é essa de rainha? Eu tô indo trabalhar, eu posso? O que? A rainha morreu? O que aí, rainha Matos? Gente, eu não tô entendendo Que história é essa de rainha? Eu tô indo trabalhar, eu posso? Gente, minha película é de privacidade Ela é tão ruim Que eu não tava enxergando a foto do grupo É o que? A rainha Elizabeth morreu? Bicha, que história é essa? Cadê ela, mona? Não aguento isso Ela morreu? Que história é essa? Cadê ela, mona? Como assim? Morreu como? Ai, gente A vez é um sopro E ele falando, né? A película de privacidade nem deixa ali O Guigo comprou uma película de privacidade também, gente Pelo amor de Deus Mas a privacidade é até pra quem tá usando Que você não consegue enxergar nada Gente, minha película é de privacidade Ela é tão ruim Que eu não tava enxergando a foto do grupo É o que? A rainha Elizabeth morreu? É melhor ficar sem película e deixar o celular trincar Não, derrubou muito Não? Nossa, eu virei em rio Hater dessa película de privacidade Nossa, bicha É, mona? Cadê a sua película? Assim como essa outra conversa de grupo aqui Também falando Gente, Paco Rabanne morreu Notícias, né? Assim, né? Todo... É engraçado que quando morre alguém, né, gente? Alguém famoso Todo mundo corre, né? Pra quem vai dar a notícia primeiro É É uma briga, assim A briga pela audiência A briga pela audiência Aí o outro respondendo O perfume? Ah! Paco Rabanne era uma pessoa chocada Chocada passada O perfume Tô descobrindo agora E falando em conversas entre amigos, né, gente? Sempre tem aquele momento, assim Principalmente quando você tá entre amigos Que você já tem, assim, uma certa intimidade Que vocês ficam divagando sobre assuntos, né? Às vezes vão longe Às vezes depois já, né? De uma mesa de bar, assim, né? Que todo mundo já está um pouco alterado Como as queridíssimas aqui Conversando sobre as problemáticas Na música da Borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Aí eu fui assim Nossa, essa música é machista? Por que ela tá fazendo chocolate para a madrinha? Só que aí depois eu fui ver a música toda, né? Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nai de pica-pau Ela tava querendo envenenar a madrinha Mas a madrinha é mulher Por que ela tava sendo machista? É verdade Porque a Borboletinha é trans E ela queria matar a madrinha Porque a madrinha não aceitava isso A voz do empoderamento Passada, Alain Eu acho que essa, com certeza São indagações que eu teria com as minhas amigas Nossa, com certeza Depois da zoia da noite O que vocês acham dessa teoria, gente? Vocês apoiam essa teoria? Fala na matriz Uma nota mental Que eu acho que todos podemos fazer Depois desse próximo vídeo, gente É de sempre olhar a direção do vento Na hora de estirar as cinzas De um ente querido Ao universo, né? Essa daqui, gente Provavelmente seria eu Caso eu estivesse morto Porque, gente Olha Gente, se um dia Eu não estiver mais aqui entre vocês Por favor, não joguem as minhas cinzas ao mar Porque eu tenho pânico de mar Agora, imagina se eu passar a sua eternidade lá Eu odeio Então, eu acho que essa pessoa aqui Que faleceu, infelizmente Que Deus a tenha Ela deu um sinal Para as pessoas Gente, aqui não Aqui eu não vou ficar Quero ser jogado Numa linda floresta Com muitas flores Ah, me joga no meio da cidade Assim, ó Para poluir bastante a cidade Eu quero estar no meio do fermo Eu quero estar no meio da vida Acontecendo Indo e vindo Uma coisa importante Para a gente se atentar também, gente É na hora de interagir com a fauna Principalmente a fauna desconhecida Ai, gente, olha Ih, caramba Até a fauna conhecida também, né Na hora de brincar com animais de rua A gente tem que ter um pouco de cautela Eu, por exemplo, uma vez Fui brincar com um gatinho Um gatinho de rua E aí eu fui passar o meu pezinho Assim, quando ele ainda foi com o pé Eu fui ainda ousado, né Porque eu não queria nem abaixar Aí eu pensei Ah, vou fazer um carinho nesse gatinho com o meu pé E aí eu fiz o pior A pior coisa que você pode fazer com o gato Que é Eu fui fazer carinho na barriga do gato de rua Com os pés O gato me atacou de uma forma, gente Mas de uma forma Que no dia seguinte eu estava Na emergência do hospital Tomando Bezetacil na bunda E dói, né Nossa, como dói Não sei o que doeu mais Se foi o gato me atacando Ou se foi a Bezetacil na minha bunda Ah, que essa diva também foi parar na emergência Porque, gente, achou lindo ali Um animalzinho Como é que chama esse bicho? Guaxinim Olha que quer morar em Miami Olha o bichinho que tá ali, ó A mãe Gente, eu vou ter que contar pra vocês Depois daquele vídeo, olha isso O que bicho me atacou Tô indo pro hospital Ele me deu uma mordida enorme na perna Eu acho essa sequência, assim Merecia um Oscar pra essa querida Essa querida precisa ser premiada Com um prêmio audiovisual Porque essa sequência de stories É melhor do que muito filme que eu já assisti Tem um desenvolvimento de personagens Tem reviravolta, sabe E ela ali mostrando Eu adoro que já tem até uma prévia Do que tá por vir, né Porque, assim, o vídeo tá rolando Mas você já tem uma prévia Quando aparece escrito assim, ó Ela tá atacada Cuidado com esse animal Na tela É muito engraçado Isso que é morar em Miami, hein Cuidado com esse animal Ai, gente, que bicho lindo esse Eu adoro Ela tá filmando o bicho Falando que é fofinho Mas a tela A tela já tá falando Cuidado com esse animal E muitos pontos de exclamação E aí o corte seco Tem um grito E o corte seco Ai, excelente Sempre passamos por situações assim, né, gente Tem aquela vez que você tenta fazer Um tutorial da internet Mas você percebe que aquilo não é tão fácil Quanto parece Assim como o querido aqui fazendo uma mão de gesso Só que ele esqueceu só de tirar a mão dele de dentro do gesso O gesso tava esquentando muito quente Eu tava pra morrer de dor Tava só pensando como eu ia pra casa de moto Cacaca, 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 cacaca Adoro o detalhe dele falando Que ele ainda tem que voltar pra casa de moto O que me dá a entender Que aparentemente ele está no trabalho dele Em vez de trabalhar Ele está fazendo uma mão de gesso Pro Tik Tok E ainda vai ter que voltar pra casa Com a mão engessada dentro do balde Ele ainda tirava o braço Tacando o negócio no chão Bom que se quebrasse e já ficava quieto Em tempo de piorar Quebrar os dedos ali dentro Mas já tava engessado Já tava engessado Já fica ali dentro Já fica quieto Já quebra e já engessa Momentos em que a gente tá burro Também tem sempre aquele momento Em que a dicção não tá muito legal, né, gente? Você, por exemplo, gostaria? Aceitaria uma tripinha de frango? Esse temperinho desse aqui Que é... Mishiruri Que é tipo um nuggetzinho Que é tripinhas de frango Comeria essa iguaria? E como é que tá pronto? Vocês metem o gafo Bom, meus amores Conta pra gente Se vocês já passaram Por situações como essas Que você se sente um pouco burrinho Ou será que você se sente burrinha Todos os dias, gente? Se você se sente tudo bem Espero que você tenha se deliciado Com esses exemplos aqui Pra perceber que existem outras pessoas No mundo também Bem burras Às vezes mais burras do que você Pra que a gente possa se sentir um pouco melhor E eu espero que você não seja nenhuma dessas Caso você tenha alguma burrice Como essas registradas Manda pra gente Que a gente conta aqui no próximo vídeo Quem sabe, né? Pra gente poder, né, gente? Quando a vida te dá limões Vamos fazer um lemonade E se você também não quer mais ser burra A gente está cansada de ser burra Quer botar esse cérebro pra funcionar Avançar na sua carreira Ou começar uma que você tem vontade Numa área do seu agrado Vai lá fazer o curso perfeito Que existe pra você na EBAC Com o nosso código de desconto Que está aqui embaixo E depois conta pra gente O que você achou Podia ter matéria De Matando o Matheus Agrito na EBAC Podia, gente Fica aí a dica pra EBAC Quem sabe no próximo vídeo A gente já volta aqui Pra o próximo público Divulgando o nosso próprio curso na EBAC Nossa Do que que vai ser? Eu não sei Mas é Daqui a pouco vai ter só fãs De Matando o Matheus Agrito Lá dentro da EBAC Gente, tamanho é o sucesso Estrondoso que está sendo O nosso código de desconto Aqui no canal Então corra você também pra usar E se você gostou desse vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra não perder vídeos novos Sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau